Guarda esse teu olhar Ficar a teu lado até o amanhecer Ficar a teu lado até o sol se pôr E o lagazinho quebra eu não notar Que o tempo passou E não volta mais Tempo que se vai Com o vento Ventania que leva e traz É o tempo Quem se fura o tempo E não volta mais Volta sim, Senhor Em nossos corações Lembranças de um amor Pra toda vida Guarda esse teu olhar Me traz toda a paz E a tranquilidade de ter um grande amor Que não se acaba jamais Ficar a teu lado até o amanhecer Estar assolado até o sol se pôr Devagarzinho Devagarzinho quebra eu não notar Que o tempo passou E não volta mais Tempo que se vai Com o vento Ventania que leva e traz Com o vento É o tempo É o tempo Quem segura o tempo Que não volta mais Que não volta mais Volta sim, Senhor Em nossos corações Lembranças de um amor Com o vento Pra toda vida Ficar a teu lado até o amanhecer Ficar em seus corações Ficar em seus braços Ficar em seus braços Até o sol se pôr Ficar em seus braços Vagarzinho quebra E não volta E não volta mais Tempo que se vai Com o vento Ventania que leva e traz É o tempo Quem segura o tempo Que não volta mais E não volta mais Volta sim, Senhor Em nossos corações Lembranças de um amor Pra toda vida 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 Amém